E em fevereiro, a produção da indústria nacional registrou alta de 1,3% se comparado com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice teve queda de 3,9%. Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 18 registraram alta de janeiro para fevereiro. Destaque para a produção de veículos automotores, que cresceu 13%. As indústrias extrativistas também avançaram 9,3%.